Música Muito bem senhoras e senhores, está entrando no ar mais um programa Canal Elétrico Diretamente do Shopping Premium aqui em Nossa Senhora do Socorro E eu já estou escutando no fundo musical, é Léo Santana, é Parangolé, Harmonia Bota essas meninas pra dançar, sobe o som minha DJ Mary Jane Seu olhar não esconde, chegou o momento, é agora novinha e faz o teu nome Faz o teu nome, nega, é a sua chance, é agora O grave bateu, rapeta no chão Vem que ensina esse povo a dançar Chão, fumaça, chão Rapeta no chão, rapeta no chão, rapeta no chão Semana passada teve a Rocha Brasil E hoje, conforme prometido Nós é pobre, mas é lente, não é gordinho, mas tá lavado Nós é feio, mas tá na moda Eu disse que ela, ela saiu de Pernambuco Ela tá fazendo show por todo o norte e nordeste E ela disse, ô Fabiano, eu quero ir cantar no Canal Elétrico Eu quero ir lá no Shopping Premium E a partir de agora, com as vibrações positivas Cantando e encantando a todos nós, pela TV Record, pela TV Atalaia Com vocês, Priscila Sena Vamos lá Música nova, hein? Priscila Sena Saí em perseguição Com o coração na mão Fui atrás dele Hoje eu descubro, eu pego ele Avistei um motel Sim, meu Deus do céu Eu não tô acreditando Que lá dentro tem alguém esperando E não sou eu Ai, a dor bateu A porta foi abrindo Meu mundo foi caído Parabéns, meu amigo Me diz quem é essa Você nunca falou dela Onde fica com ela Que cachorro combina com cadela Parabéns, meu amigo Me diz quem é essa Você nunca falou dela Pode ficar com ela Que cachorro combina com cadela Ei Ô, 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 ô eê Priscila Sena Pensa em perseguição Coração do pão Fui atrás dele Hoje eu descubro, eu pego ele Este é o céu Se tem o Deus do céu Eu não tô acreditando Que lá dentro tem alguém esperando E não sou eu Ai, a dor bateu A porta foi abrida Meu mundo foi caindo Parabéns, meu amigo Me diz quem é essa Você nunca falou dela Não pode ficar com ela Que cachorro combina com cadela Parabéns, meu amigo Me diz quem é essa Você nunca falou dela Hoje fica com ela Que cachorro combina com cadela Priscila Sena Obrigada Quem gostou pode gritar Bom demais Seja bem-vinda Obrigada Que prazer estar com você Que energia maravilhosa é essa Graças a Deus Sempre com Deus no coração Com o pé no chão e com a humildade Conquistando os espaços Porque essa mulher Esta mulher que tá aqui Ao lado de toda a sua equipe Ela passou o dia hoje Que nós estamos aqui Exibindo o programa Já na ressaca do Arrocha Brasil Verdade Deixa eu te agradecer Todo mundo que compareceu O show foi incrível Maravilhoso Você como sempre Olha, a Priscila Sena Ela veio de Pernambuco Sou pernambucana, tá gente? Tuvices Oi Tuvices Lá em Pernambuco é Tuvices Aqui é o Xente Vamos comer um caranguejo Na praia de Atalaia Adoro Já gravou quatro DVDs? Sim Lá no Clube Português Gravei um no Clube Português Gravei um no Manidec em Olinda Que é onde eu moro Você mora em Olinda? Moro em Olinda Nasci em Recife, moro em Olinda Gravei também um promocional Que foi lá no Igarassu Promocional E também teve agora o EP, né? Que a gente gravou seis músicas Parabéns, Priscila Ela hoje fez todo um trabalho de divulgação lindo Todas as rádios Esteve também participando Odei hoje aqui em Aracaju, viu? Muita coisa boa Foi bom demais Só se fala em Priscila Sena em Sergipe Que bom, tô muito feliz Deus te abençoe Que terra maravilhosa Vocês aqui muito receptivos Você vai andar muito aqui Muito bom Prepare suas emoções Vamos cantar? Bora, mais uma, tá gente? Vamos lá Vamos curtir com vocês Cadê as palmas do público presente? Priscila Sena Vamos lá Chupeta Vá O seu olhar sempre está muito longe Tem um lugar que se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde E você se esconde da minha paixão Sempre a voar pensamento distante Eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo feliz Quem conhece canta Quero ouvir Quero ouvir Você deve estar Você deve estar Você deve estar Vibrações positivas Vibrações positivas cabeça Bateu aquela sede? Peça Coco do Mané Encontre um jeito novo de tomar água de coco 100% puramente natural e sem conservantes Com sabor puro do coco natural Você vai sentir uma explosão de sensações Coco do Mané É de nossa terra E tem sergipanidade no DNA Coco do Mané Cai bem em todo lugar Você nosso telespectador Você que está aí Pela TV digital Para todo o estado de Sergipe A TV Record A TV Atalaia Priscila Sena É realmente A bola da vez Obrigada Estou muito feliz Nós estamos também Que lindo Que energia do seu programa Estou gostando demais As meninas aqui Maravilhosas Quando começou o programa Estava só ali Aprendendo um espacinho Com elas dançando Muito lindas Dançam demais Elas arrebentam Faz toda a diferença Aumenta a audiência A audiência sobe E elas duas Foram as que mais dançaram Lá no show do Arrocha Brasil Saíram de manhã Pela manhã Tá Depois eu conto Depois eu conto Que agora Tem recado lá direto Do estúdio Da Uninasal Roda aí que eu quero ver Gente Todo mundo quer um futuro Vencedor né Então na hora de escolher Você tem que pensar bem Nas opções Que realmente Irão te dar Um futuro vencedor E a maneira mais inteligente De chegar no topo É fazer Uninasal Porque além de oferecer Qualidade de ensino Incomparável Tem um novo prédio Estrutura moderna A Uninasal Oferece cursos de direito Fisioterapia Administração Engenharia civil Nutrição E vários outros Que você pode conferir No site E tudo isso Por uma matrícula De 99 reais Na graduação presencial E descontos de 50% Nas mensalidades Do primeiro ano E de 30% Até o fim do curso Imperdível Essa promoção Não é? Então Não perca tempo Escreva-se No vestibular 2019.2 E acesse agora Uninasal.edu.br E descubra A maneira mais inteligente De vencer Com as vibrações positivas É Nenê Você já sabe né galera Estão aqui na ressaca Do Arrocha Brasil Mas toda semana A autoescola vetor Vai até uma escola Na capital Mostrar as novidades Para quem quer tirar A primeira habilitação Confere essa matéria Que está bacana demais Roda aí Gente eu não sou professor Mas a autoescola vetor E o programa canal elétrico Vieram até o colégio purificação Para mostrar passo a passo Como é feita a prova teórica Do DETRAN Então vamos aprender galera Vamos Fábio O aluno Depois de passar Por que etapa Ele vem para a prova Do DETRAN Após o curso teórico De nove dias Ele vai ser submetido a uma prova Ele pode escolher Pode ser convencional Ou eletrônica Ele vai optar Ou fazer na folha De papel Depois que ele responde Você passa para um gabarito Você pode fazer no computador Entra no computador Lá vai estar tudo exposto Para vocês Você faz a prova eletrônica São trinta questões A prova Tem que acertar setenta por cento Da prova São vinte e mais questões No mínimo para ser aprovada Cai matéria de legislação Infrações e penalidades Sinalização de trânsito São as placas Direção defensiva Primeiro socorro Meio ambiente e cidadania E mecânica São os sete assuntos Que caem em prova Então você vai mostrar Todos esses passos Aos alunos Com certeza Passo a passo Então vamos lá Vamos lá Após o curso O aluno pode estudar Pelo site do DETRAN É www.detran.se.gov.br Vai aparecer essa página inicial Do lado esquerdo da página Você vai clicar aqui Em simulador de prova Clicou em simulador de prova Aparece a próxima página Que vai dar acesso ao simulador Então tem duas opções O simulador de prova Para a PPD Para a primeira habilitação E o simulador de prova Para a reciclagem Claro que a gente vai clicar Para a PPD Vamos lá Clicou Aparece a prova Para ser respondida Esse estilo de prova Reprovado ou reprovado Já sai na tela Você vai para o curso teórico Aí começa todo esse processo Nove dias teórico E depois a prova teórica Para ser aprovada É uma grande chance Para os jovens Conhecerem um pouquinho mais Desse trabalho Que é importantíssimo Para os futuros motoristas Daí vocês puderam conferir Como é feita a prova teórica Do Detran Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu galera Tchau É galera Depois que passou a rocha Brasil Você já sabe Que dia 21 de setembro Tem um encontro Leo Santana Harmonia do samba Tem Parangolé Cinco horas de shows Três juntos No mesmo palco Tá bom pra você? E o Banese Você já sabe Com o seu Banese Card Você compra O seu ingresso Com até 50% de desconto É o Banese Card E tem recado Do Banese Card Roda aí Você que é cliente Banese Card Sabia Que o seu cartão De crédito Tem um aplicativo Exclusivo Cheio de facilidades Para o seu dia a dia Baixe agora Com ele Você acompanha E controla suas compras Sem perder tempo Dá pra conferir Data, valor E parcelas Quando quiser Acompanhar o melhor Dia de compra E aproveitar Pra pagar Só na fatura Do mês seguinte E ainda Pode receber a fatura Sem complicação E com mais segurança É só fazer adesão A fatura Por e-mail Pelo celular Deixe o aplicativo Banese Card Fazer mais por você E aproveite Todos os serviços pensados Para facilitar Sua vida Baixe agora É grátis Para saber mais Acesse BaneseCard.com.br Aplicativo Banese Card Tá com tudo Tá na mão Com vocês Ela Ela canta demais Ela tá conquistando Todo o Brasil Ela é Priscila Sena Pernambucana Arretada Com vocês Priscila Sena Tava pronta Pra virar o jogo Pra fugir desse shopping Não molha Você pede aquela despedida Em mim Traz de volta Toda vez, né Você pinta e borda comigo Toda vez, né Seu beijo Me ganha No grito Tem as manhas De fazer Meu coração Tremer Eu não tenho Maturidade Pra resistir A sua cama Pra te dizer Não com você Fala Que me ama Eu não tenho